Placas no padrão Mercosul podem passar por mudanças a pedido dos departamentos estaduais de trânsito. Uma delas é a volta dos nomes da cidade do estado, entre outras ações para prevenir fraudes, clonagens e reduzir o preço para o consumidor. Regulamentadas em 2019, elas se tornaram obrigatórias no início de 2020 para veículos novos e nos casos em que é necessário trocar a placa. A expectativa era que por possuírem gravação a laser, efeitos visuais, número de série criptografado e QR Code seriam mais seguras, mas há relatos de venda ilegal nas ruas e na internet. Na cor cinza com fundo branco, a placa no padrão Mercosul possui quatro letras e três números dispostos de maneira aleatória. O nome e a bandeira do país de registro ficam em uma tarja azul, e ela também traz o emblema do Mercosul. Um dos motivos que a tornou mais cara foi a substituição do sistema de licitação para a contratação dos fabricantes, que hoje são credenciados pelos departamentos estaduais de trânsito. O Ministério da Infraestrutura realizou uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre o tema e recebeu mais de 300 sugestões que serão analisadas. A maioria vai de encontro com as mudanças solicitadas pelos DETRANS e a expectativa é que parte delas seja atendida até o meio do ano. Da Rádio 2, siga Eich Maier.